Boa noite. Lei de diretrizes orçamentárias é aprovada com emendas e subemendas dos vereadores. A previsão orçamentária para o próximo ano ultrapassa um bilhão de reais. Também foi votada a autorização para doar uma área pública onde será construído o novo presídio regional. 50 milhões de estados e 50 milhões da Caixa Econômica Federal, por isso que esse projeto é indispensável. Estar aprovado para poder apresentar tanto os projetos quanto a concessão da área. Presidente da APAI Passo Fundo utiliza espaço da Tribuna Popular. Marlon falou sobre os avanços da instituição ao longo dos 56 anos de existência. Dentre elas, o Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro Autista. Os parlamentares votaram nesta semana o projeto que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. A peça foi aprovada com sugestões propostas pelos vereadores para contemplar diferentes áreas da gestão municipal. A previsão orçamentária para o próximo ano ultrapassa um bilhão de reais. Junto com o projeto foram votadas 21 emendas e 6 subemendas. Mas dois pedidos da vereadora Eva Valéria Lorenzato não foram aprovados. E são demandas que a comunidade me trouxe aqui no meu gabinete, no meu mandato. Vocês sabem, vocês que me acompanham, eu tenho trabalhado muito nos mais diferentes espaços da sociedade aqui Passo Fundense. E aí essas demandas desde a questão da educação, ampliação das vagas na educação infantil, até a garantia de turno integral para as crianças, que eu ressaltei aqui durante a minha fala na tribuna, da importância de que as mulheres trabalhadoras tenham a vaga garantida para os seus filhos, para que elas possam sair para o mercado de trabalho, aumentar a renda do núcleo familiar. E aí vai desde a construção de uma pista de skate na região do bairro Integração, para favorecermos a juventude que mora lá, para que não precise vir até a Gare para poder fazer o seu esporte. Nós tratamos também do enfrentamento à violência contra a mulher e diversas demandas aí que chegou até o meu gabinete. Então, que bom que pese as três emendas, que foram duas, na verdade, que foram rejeitadas, porque três, a Comissão de Finanças entendeu que eram inconstitucionais, porque o PPA não tratava, a minha meta era ampliada, um número maior do que está na peça orçamentária do atual mandato. Mas mesmo assim nós conseguimos, então, demonstrar, sensibilizar os demais vereadores que aprovaram, então, a Emenda 21, com parecer contrário da Comissão de Finanças, que trata da possibilidade de ampliarmos a meta para 30 unidades educacionais que possam ter o turno integral aí nos mais diferentes espaços do município. E aí, as que, então, eles mantiveram o parecer contrário, foi a Emenda número 5, que eu estava debatendo, estou debatendo ainda, que é a questão da ampliação do número de unidades habitacionais. Não é possível que agora, com as políticas públicas, seja a nível federal, estadual e municipal, que Passo Fundo trabalhe em quatro anos com apenas a possibilidade de 200 unidades. E na minha emenda, então, eu sugeri que se amplie para, no mínimo, mil unidades habitacionais. Nós temos um déficit muito grande em Passo Fundo, são mais de 14 mil famílias que hoje estão nas ocupações aí na nossa cidade e que nós precisamos resolver esse problema, porque não tem como a nossa sociedade se desenvolver de forma digna e igualitária se nós não damos o direito da moradia para a nossa população. Então, que pena que os vereadores não se sensibilizaram. E uma outra emenda foi a Emenda 6, onde eu ampliava também a meta de reforma e ampliação, melhoria das paradas de ônibus. Ora, o nosso município, há poucos dias, foi aprovado na Câmara de Vereadores a possibilidade de repassar milhões do orçamento municipal para as empresas de transporte público. O porquê que nós, que somos a sexta economia do Rio Grande do Sul, temos que aceitar a péssima qualidade das paradas de ônibus aqui no nosso município. Seja na área central, já exemplifico aqui a parada do comercial, nos bairros, no interior, são precárias as nossas paradas e que pena que não foi aprovada esta importante emenda aqui pelos vereadores. Além da vereadora Eva Valéria, os parlamentares Altamir dos Santos, Evandro Meireles e Regina Costa dos Santos também protocolaram emendas à LDO. Uma que diz respeito às pessoas com deficiência e que a LDO faça previsão de ações que venham a melhorar a qualidade de vida da população com deficiência no município do Passo Fundo, porque infelizmente a LDO toda não consta nenhuma ação voltada a esta população. Essa foi uma das emendas. A segunda emenda que nós encaminhamos é voltada ao parque que fica ao lado da MF Lolico. É um parque que precisa de investimentos, está lá, é um grande banhado, que precisa ter o olhar do poder público. Então nós encaminhamos uma emenda no sentido de que se tenha intervenções lá naquela área que com certeza aquela comunidade merece. E a terceira emenda diz respeito à escola em tempo integral. O que ocorre? Todos os anos nós estamos encaminhando essa emenda. Essa emenda ela vem sendo sancionada pelo Executivo, porque a LDO não consta nenhuma ação na pasta da educação voltada à ampliação do tempo de permanência das crianças nas escolas, sejam escolas de educação infantil ou ensino fundamental. Essa vem sendo uma bandeira defendida pelo nosso mandato, onde a gente acredita que isso não só contribui para trazer mais segurança a essas crianças em áreas de maior vulnerabilidade social, como também melhorar a qualidade da educação, sem falar a pauta das mulheres que reivindicam ter um lugar seguro onde deixar seus filhos. Então fico muito feliz que essas emendas tenham sido aprovadas por unanimidade. O que a gente espera é que o Poder Executivo venha sancioná-las, porque são emendas que foram construídas a partir de reivindicações da comunidade. A Comissão de Finanças, Planejamento e Controle foi a responsável pelo estudo do projeto, que conforme o calendário, retorna ao Executivo até o dia 31 de agosto. A LDO tem que estar sempre em concordância com o PPA. Foram apresentadas 21 emendas, onde a Comissão de Finanças, qual sou presidente, aprovou as mesmas, apenas três com ressalvas por méritos técnicos, não por méritos políticos. Então realmente é algo muito importante, muito ciente. É um momento que o vereador pode opinar referente ao orçamento da gestão, mas lembramos que isso compete ao Poder Executivo Municipal. Cabe à casa muito mais fiscalizar e legislar em questões técnicas. O ordenamento financeiro cabe exclusivamente ao Poder Executivo. Aprovamos, caso eles aceitem algumas emendas, caso seja vetado, iremos respeitar essa diferença de poderes, porque não podemos tentar interferir um poder no outro e sim respeitar todas as esferas. É um trabalho bastante complexo, exige bastante dedicação. Sabemos que todo ano tem, passa pela casa, passa pela comissão. A casa também tem uns servidores muito competentes, que nos auxiliam em toda a parte técnica. E temos que respeitar todas as análises dentro da legislação. Consideramos totalmente o mérito político e as suas defesas de bandeiras dos demais vereadores. Mas temos que respeitar os dados técnicos. Caso venha vetado, aí sim, cabe a cada vereador designar seu voto e respeitar ou não a distinção entre os poderes e o que compete a cada um. O Jornal da Câmara faz agora um rápido intervalo e no segundo bloco você confere como foi a tribuna popular sobre a APAI. Música Música Abertura 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 O Jornal da Câmara está de volta para continuar repercutindo a ordem do dia da sessão plenária. Também foi aprovado o projeto que autoriza a Prefeitura a fazer doação de uma área pública ao Estado para a construção do novo presídio regional. Esta área fica na RS-324. Lá está uma área que nós podemos renovar a concessão. A Prefeitura enviou o projeto de lei. Foi aprovado hoje pelos vereadores. Foi uma discussão muito ampla na CCDH e também nas outras comissões. Recebemos aqui dois secretários de Estado. O secretário de Justiça, Matheus Vesp. O secretário do Sistema Prisional, Luiz Henrique Viana. E nós precisamos dessa lei aprovada para que o Estado possa, junto com toda a rede de proteção e rede de segurança do Estado, Judiciário, Ministério Público e fim, apresentar o projeto do presídio no investimento de R$ 100 milhões com 800 vagas. No atual presídio da São Luiz Gonzaga está prevista uma reforma e depois nós vamos colocar neste local o presídio feminino. Então, a aprovação desse projeto é rápida, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Ele prevê que nós tenhamos uma prioridade junto ao Estado, o governador Eduardo Leite, que conversou conosco em Porto Alegre. Disse que é sua prioridade, tanto a construção do presídio em Passo Fundo quanto a construção em São Borja. Um presídio moderno, adequado para os funcionários que lá trabalham, da SUSEP, para todo o sistema de justiça. Quero aqui destacar que foi um movimento grande do Ministério Público, da SUSEP, também da UAMPAP, que nos ajudou muito nesse debate, e dos secretários Viana e dos secretários Vianas. O valor já está garantido, vereador? R$ 50 milhões do Estado e R$ 50 milhões da Caixa Econômica Federal, por isso que esse projeto é indispensável. Estar aprovado para poder apresentar tanto os projetos quanto a concessão da área junto à Caixa Econômica Federal. Também há um prazo até o final do ano para que isso se concretize? O Estado de Viana prevê que se tudo der certo, em outubro, novembro, máximo dezembro, sai a licitação. E aí, com dois anos, dois anos e meio para a construção, porque a obra de forma significativa é muito grande. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Tribuna Popular da Câmara de Vereadores foi ocupada pelo presidente da APAI Passo Fundo, Marlon Batista. Ele abordou a importância da instituição e da discussão do tema. Marlon falou sobre os avanços da instituição ao longo dos 56 anos de existência, dentre elas, o Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro Autista, oferecido pela APAI em convênio com o Estado. A APAI de Passo Fundo é uma referência não só estadual como nacional. Nós temos, ao longo dos anos, melhorado, aumentado o número de serviços oferecidos e melhorado também todos os espaços físicos. Então, a gente está sempre procurando agregar mais e mais serviços, atendimentos, para oferecer diversas oportunidades para o nosso público, para as pessoas com deficiência intelectual. Desde o ano passado, nós fomos habilitados como um centro regional de referência do programa Teacole, especificamente voltado aos autistas. Então, a gente passou a atender Passo Fundo e mais 27 municípios da região. Agora, nos próximos dias, devemos estar começando também com os trabalhos do centro de atendimento do programa Teacole. Que daí, não só a formação ou matriciamento, mas a gente vai passar a oferecer serviços, como médicos, fisioterapia, psicologia, para pessoas com autismo. Então, para esses 28 municípios também. A meta é dobrar o atendimento, praticamente dobrar o atendimento na instituição, que hoje são 350 usuários. Na área da saúde, os atendimentos mais do que irão dobrar. E serão mais 150 usuários atendidos a cada mês. Então, é um desafio bem grande para a instituição. Mas a gente tem consciência e tem certeza que está preparado para encarar esse desafio. A nossa equipe é muito qualificada. Vai haver novas contratações, a gente vai ampliar o nosso quadro. Mas a gente está, com certeza, muito confiante na realização do bom trabalho. Ele ainda destacou que as verbas governamentais e o auxílio da comunidade são fundamentais para a manutenção do atendimento aos alunos. Como qualquer instituição filantrópica, a gente está sempre atrás de recursos para poder manter os serviços que são oferecidos. A APAE não é diferente. Então, a gente tem convênios com o governo federal, com o governo do estado e também com o município, cujos recursos possibilitam que nós continuemos trabalhando e oferecendo todos os serviços que são disponibilizados ao nosso usuário. Fora isso, também a gente conta com o apoio da comunidade, que contribui sempre, todo mês, para que nós possamos fechar as contas e manter com as portas abertas. São usuárias, como a Rovani dos Santos Díquel, que confirmam a importância da APAE no seu dia a dia. Eu sou a autodefensora da APAE, ajudo os usuários da APAE. Eu gosto de ficar lá na APAE, faço os esportes, viajo com os esportes. Agora tem o futebol das meninas, ganhamos o terceiro lugar das meninas. Temos ali, os autodefensores ajudam com o usuário a arrumar a escola, evoluir mais coisas. Agora foi arrumada mais a rampa para os deficientes, os cadeirantes. Aliás, a gente está ali para evoluir mais para eles. E nós aprendemos aqui, que é autodefensor. Para o futuro, a gente ser dependente, não precisar só dos pais, dos familiares, para a gente crescer lá fora, não crescer só ficar preso, ficar trancado, num lugar só, ser liberdade. Nós, deficientes, é muito, no tempo, é só dentro de casa. Não podia nem ser para fora, não. Aí, como essa PAE, cresceu essa PAE, muitos usuários cresceram. Tem mercado de trabalho, tem jogos, tem um monte de coisa. A assistente social atende nós muito bem. Tem a Dani, que tira as fotos de nós. Ela gosta de tirar. Ela faz as coisas para nós ali, na PAE. Quero dizer, agradecer também todos os usuários da PAE, todas as professoras, toda a diretoria, né? Porque ela é muito feliz de estar lá com os colegas, professora, lá todo. Seu Virgílio, que faz a... busca os usuários lá, né? O Bairro São José, eu moro. E agradeço, né, todos, que evoluíam bastante a PAE, né? Gostei muito. A gente tem a oportunidade de discutir as questões relacionadas a essas pessoas, né? E a Câmara de Vereadores, abrir a Tribuna Popular para a PAE, possibilita que nós lembremos a comunidade da existência da instituição, da importância dela para centenas de pessoas e suas famílias. E é sempre bom, né, que a gente relembre a comunidade da existência da PAE. São milhares de pessoas que contribuem mensalmente ou periodicamente com a instituição, mas muitas outras poderiam estar colaborando. E aquelas que já colaboram também, é bom que elas vejam, né, que o trabalho está sendo bem realizado, que a gente tem o que mostrar e pode falar com propriedade sobre as coisas, né, relacionadas à pessoa com deficiência. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E o Jornal da Câmara E o Jornal da Câmara A CIDADE NO BRASIL